Rabino Influente explica porque Deus criou os ateus, Deus os chama de oposição, leal a sua majestade, convoca João Chacos, entre muitos argumentos dos ateus para definir o fim das religiões e que elas seriam responsáveis pela maioria das guerras ao longo da história, segundo Charlene Filks e Alan Alex Royne, fizeram um levantamento de mil e oitocentos conflitos em sua enciclopédia de guerras, menos de 10% delas envolvia religião, o documento Go and the War, Deus e a Guerra, produzindo pela rede BBC, afirma que em questões religiosas foram determinantes menos de 40 das guerras ao longo dos últimos 3 mil anos. Enquanto o mundo assiste nos últimos anos horrores perpetuados pelos extremistas do Estado Islâmico, Os argumentos generalistas dos ateístas apenas se reforçam. Jonathan Shritch é influente Rabino, que foi líder das Congregações Hebraicas Unidas dos países, que fala inglês por mais de duas décadas, autor premiado de vários livros, afirma que possui profundo respeito pela não religiosos. Em seu livro, Noted God is Neighbor, em nome de Deus, explica que os ateus dependem do papel importante contra a luta das religiosas. Eu os amo. Eu os chamo de oposição leal à sua majestade, afirma Pinto. O texto explica que os ateus podem fazer perguntas que servem para incomodar os seguidores de qualquer religião, trazendo-o a refletir por que Deus inventou os ateus, para impedir que os líderes religiosos fiquem pretenciosos de Shantus. Eles gostam de perguntar se Deus existir, se Deus existe, por que há tanto sofrimento no mundo? E um ateu me disse que não conseguiria dormir à noite, pois essa é uma pergunta sem resposta. Mas a verdade é que se você não precisa ser um ateu para questionar isto, pois Abraão e Moisés também disseram isso. O estudioso da lei judaica afirma que depois de um século, muita dúvida a ser questionada. A relação do início do século XXI tem sido oposta, marca pelo ressurgimento do extremismo. Por isso, uma espécie de resposta em todos que apregoavam que a ciência iria eliminar a religião do planeta. O rabino acredita na tendência de uma acomodação. Os líderes de três maiores religiões procuraram trabalhar juntos. Se tem exemplo, em esforços econômicos, Papa Francisco, para que os ateus também ajudem os religiosos a lembrar o perigo que ocorre quando o líder religioso recebe muito poder. Normalmente, as consequências são desagradáveis como informação. Deus vai na frente e quer produto. Obrigado. Obrigado.